Sinto o dia passar, sai te ver Quero te agarrar pra te ter Sei bem como és, mas queria só saber Diz-me de uma vez o que hei de fazer São sonhos que travo agora Neste desejo de te abraçar São sonhos que vão embora Porque não sei se queres voltar Nunca ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Que nem tudo foi assim tão mal Só te quero e desespero Quero-te sobre mim Nunca te menti Eu bem sei Fiz tudo por ti Tudo que te dai Eu te dai São sonhos que trago agora Neste desejo De te abraçar De te abraçar Eu só te quero e desespero Quero-te sobre mim Eu só queria que me dissesses O que fico por dizer Ou no fundo No fundo que me desces O que nos falta viver Tudo aquilo que me lembro É o que me levou Pra longe de ti Pra longe de ti Nunca ninguém me deu o que te dás Nunca ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Que nem tudo foi assim tão mal Que nem tudo foi assim tão mal Eu só te quero e desespero Quero-te sobre mim Nunca ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Que nem tudo foi assim tão mal Eu só te quero e desespero Quero-te sobre mim Ei 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 Ei